Posso chamar o item de número 16, processos números 48500-05269-2011-39 e 48500-004758-2300. Requerimento encaminhado pelas centrais elétricas de Carazinho, eletrocar, solicitando a suspensão do processo número 48500-004758-2003, que trata da análise do projeto básico da PCH Cabrito. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Em 23 de 11 de 2005, meio de descarto SGH em 1921, a SGH anuiu com o aceito ao projeto básico da PCH Cabrito, com potência estimada de 12 megas, localizado no município de Barreirinho, Rio Grande do Sul, apresentado pela Eletrocar. Em 16 de 4 de 2009, a SBS Engenharia e Constituição Limitada, por carta, solicitou transferência da titularidade do processo referente aos estudos do projeto básico da PCH Cabrito para a central hidrelétrica Cabrito Limitada. A tal pedida foi instruída, dentre outros documentos, com o termo de transferência e exceção de direitos assinados em 24 de 6 de 2008, por representantes da SBS e da Eletrocar, e com o contrato social da SPR, Central Hidrelétrica Cabrito Limitada. Após a análise do documento encaminhado com o pedido de transferência, SGH anuiu o completo mediante a expedição de despacho 2665 de 2009. Em 14 de 12 de 2009, a Eletrocar, por meio do seu atual diretor-presidente, atual naquela época, aí tem o nome dele, protocolou a petição na qual esclareceu a revogação barra anulação do despacho 2655 de 2009, pois não teria ocorrido a alegada anuência da Eletrocar ao processo de mudança de titularidade da PCH Cabrito. Informou que, em relatório de auditoria ordinária tradicional, acompanhamento de gestão 01-2008, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a supervisão daquela corte de contas apontou irregularidade na sala de transferência por entender que a transação firmada pela diretoria anterior da Eletrocar com a empresa SBS deveria preceder de procedimento licitatório, havendo desobediência à lei 8666 de 93. Em 18 de 2 de 2009, a Câmara Municipal de Carazinho, a Eletrocar, não falei isso nada, mas é uma empresa municipal, solicitou ao anel que fossem apuradas as ilicitudes e irregularidade da administrativa civil e penais, considerando a gravidade do apontamento realizado pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Em 28 de 1 de 2010, mediante despacho 181, o SGH revogou o aceito concedido a Eletrocar, por meio de despacho 1921-2005, cuja titularidade foi transferida para a Central de Hidroeléctrica Abrito Limitada e inativou o registro ativo. Em 5 de 2 de 2010, a Central de Hidroeléctrica Abrito interpôs recursos ao despacho 181 da SGH para manter ativo o registro referente à PCH Cabrito. Em 8 de 3 de 2010, foi publicado o despacho 530 da SGH, no qual foi reconsiderada a decisão de transferir para inativo o registro para a realização do projeto base da PCH. Em 1 de 6 de 2010, permemorando o 442, SGH solicitou orientação da Procuradoria acerca da irregularidade da transferência de titularidade autorizada mediante o despacho 2655. Em 28 de 7 de 2010, a Eletrocar apresentou pedido de imediato à suspensão do processo de transferência dos direitos referentes à PCH Cabrito. Na oportunidade, a empresa encaminhou cópia de ofício 160 do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que informa a Eletrocar que tramita no Ministério Público de Carazinho um inquérito civil público e um procedimento investigatório criminal relativos à PCH Cabrito e Eletrocar. Consta do citado ofício que, conforme a evolução das investigações, o Ministério Público de Carazinho pretende ajuizar a ação para anular a venda barra sessão feita pela Eletrocar. Em 13 de 8 de 2010, por meio de parecer 874, a Procuradoria recomendou a notificação da SBS para apresentar suas alegações, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. A PGS manifestou pelo sobrestamento do processo até a decisão final sobre o desdobramento dos fatos trazidos pela Eletrocar. Recomendou ainda que fosse solicitado ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul que desce a ciência a anel das medidas adotadas quando do encerramento das investigações referentes à PCH. Em 28 de 12 de 2010, foi publicado o despacho 4068, que sobrestou a análise do processo de questão e concedeu prazo até 31 de 1 de 2011 para a SBS se manifestar. Em 31 de 1, a SBS apresentou petição onde impugnou as irregularidades apontadas pela Eletrocar, inclusive informando que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul examinou a questão e constatou inexistir qualquer vício de legalidade na referida transferência, bem como a ausência de prejuízo à Eletrocar. Assim, preitiou a improcedência dos pedidos de suspensão processual e de revogação barra anulação da transferência. Em 15 de 2 de 2011, a SBS encaminhou petição onde requereu a imediata retomada do andamento do presente processo. Argumenta que a empresa que, aspas, o presente processo administrativo cujo fim princípio é a efetiva exploração da PCH Cabrito, seguiu seu trâmite regular somente até a manifestação de ordem política da Eletrocar quando foi objeto de suspensão hora atacada. No entanto, o entrave traz enorme instabilidade ao empreendimento, pois deixa uma nódoa de insegurança jurídica injustificável a pairar sobre todos os investimentos realizados e a realizar. Em 28 de 3 de 2011, conforme memorando, a SGH solicitou o pronunciamento da Procuradoria sobre a manifestação da SBS. Em 8 de 4, conforme o parecer de 205, a Procuradoria opinou pela improcedência do pedido de Eletrocar, pois não seria competente da ANEL apreciar as contas de entes da administração pública indireta municipal. Como a transferência de direitos autorizados teria ocorrido de forma regular, sendo apresentada a ANEL o contrato devidamente assinado e autenticado, a Procuradoria entendeu que era trocada e deveria procurar resguardar seus direitos na esfera cível e penal, se entendesse ser o caso. Assim, recomendou a manutenção do despacho 2665, de 2009. Em 25 de 5 de 2011, foi publicado o despacho 2139, a ideia de 2011, não de 2010, que manteve o despacho 2665, de 2009, tornando subsistente o despacho 4068, de 2010, e retomando o andamento do presente processo. Apesar de falar andamento, o processo está parado, porque o projeto básico ainda não tem LI. Em 5 de 10 de 2011, Eletrocar encaminhou a petição em função da ocorrência de fatos recentes, para reiterar o urgente e imediato sobre o estamento do processo referente aos estudos de projeto básico da PCH Cabrido. Tal petição deu origem ao processo aí listado. Segundo a trocar, aspas, conforme se depreende da decisão proferida pelo Pleno Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, por unanimidade, em data de 14 de 4 de 2010, cuja publicação se deu em 5 de 7, tal apontamento configurou infligência às normas da administração pública, que, embora não cheguem a comprometer as contas sob apreciação, colocam o administrador ao alcance de penalidade pecuniária. Na ocasião, a Eletrocar também informou sobre o andamento das investigações civil e criminal por parte do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Em 17 de 10 de 2011, o processo foi a mim distribuído. Retirei o processo da pauta da 48ª e a reunião pelo coordinado da diretoria. É o relatório. Procuradoria. Reito a todo o parecer 205 de 2011, e quanto ao pedido de suspensão do processo, entende a Procuradoria que compete a este colegiado, dentro do Poder Geral de Cautela, avaliar a eventual irreversibilidade dos atos a serem praticados ou da dificuldade de eventual reparação do ato que venha a ser praticado por possível interferência do processo judicial ou da invalidação dos atos no nosso processo administrativo. Em síntese, a Eletrocar solicita a suspensão do processo aí listado que trata do projeto base da PCH Cabrito por conta de supostas irregularidades que teriam sido praticadas na transferência de titularidade daquele processo em favor da Central Elétrica Cabrito Limitada. De acordo com a Eletrocar, tais irregularidades ainda estão sendo apuradas na esfera criminal e civil no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e podem resultar na nulidade da transferência de titularidade que foi operada e cancelada pelo ANEL em favor da Central Elétrica Cabrito Limitada. Segundo informações da Procuradoria, ao apreciar os fatos apontados no relatório da Auditoria Ordinária Tradicional Acompanhamento de Gestão 01-2008 realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul acolhendo o voto da Conselheira Relatora, o pleno do Tribunal de Contas, por unanimidade nos termos da decisão aí listada, considerou infligência à renome da administração pública e ausência de procedimento licitatório para alienação de direitos da Eletrocar relativos à construção da PCH Cabrito registrada na ANEL decidindo pela imposição de multa ao diretor-presidente da Eletrocar à época oportunizando prazo a este para recolhimento da multa ou interposição de recursos nos temas regimentais. No âmbito criminal, ainda segundo a informação da Procuradoria, verifica-se que um ex-dirigente da Eletrocar, um ex-prefeito de Carazinho e outras três pessoas foram denunciadas em 29 de outubro de 2011 pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul pela prática de crime de corrupção passiva e ativa. No entanto, de acordo com informações escondidas no sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o processo criminal em referência foi arquivado em 1 de 2 de 2012 após pedido de arquivamento formulado pelo próprio representante do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Já na esfera civil, o Ministério Público do Rio Grande do Sul em 29 de outubro de 2011 ajuizou a ação civil pública, aí listada, perante a primeira vara civil de Carazinho contra os mesmos réus que foram denunciados além das empresas SBS Engenharia e Constituições e Mac Engenharia e Constituição Limitada. Em tal processo, foi deferida a medida liminar que decretou a indisponibilidade de bens dos réus do ex-prefeito e ex-diretor-presidente do Eletrocar e proibiu as empresas SBS e Mac de firmarem novos contratos com o poder público no âmbito do Rio Grande do Sul pelo prazo de 5 anos. Referida a medida liminar, está em vigor esse que restou confirmada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Portanto, percebe de todo o histórico dos fatos relatados que o mais razoável é sobrestar o processo de análise do projeto base da PCH Cabrido com base no poder geral de cautela da ANEL já que o resultado do julgamento da ação civil pública poderá interferir no processo administrativo que tramita na ANEL. Assim, por prudência e dado que o processo encontra-se fora de qualquer análise por falta de licença ambiental, acho razoável deferir o pleito da Eletrocar até a decisão final sobre o redobramento da ação civil pública, conforme sugeriu a Procuradoria em seu primeiro parecer, que é aquilo de 2010. Acato ainda, recomendação da Procuradoria de solicitar ao Ministério Público do Rio Grande do Sul que dê ciência à ANEL das medidas adotadas quando do encerramento das investigações referentes ao caso. É um processo, assim, um pouco chato de a gente colocar termos aqui não comuns nos processos aqui da ANEL. Inclusive, parte dele, o processo aqui atrás, está num envelope fechado, que é sigiloso, cheio de carimbo, que nós sequer ousamos abri-lo. Então, só olhamos a parte que está à disposição. Por isso, apesar do parecer da Procuradoria entender que para a celeridade do processo era melhor dar andamento ao mesmo, eu acho que eu não me senti confortável em fazer isso agora, por isso fiz este voto. É o voto. Só leio. Ah, desculpa. Tem que ler lá o que está no final. Disposto, com base no que consta dos processos aí listados, voto pelo sobreestamento do processo 48.500.0047.58.2003, que trata da análise do projeto com base da Precisa Cabrito até decisão final sobre o desdobramento da ação civil, pública e listada perante a primeira vara cível de Carazinho, Rio Grande do Sul, e determina a Procuradoria que solicita ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que dê ciência ao anel das medidas adotadas quando do encerramento das investigações referentes ao caso da PCH Cabrito. Observe que é um sobreestamento meio sem efeito, porque o processo, como não tem LI, ele não está sendo objeto de análise. Ok, discussão? Essa observação que faço, doutor Edvaldo, o sobreestamento é sem efeito, porque de fato ele já está sobreestado, que aguarda a emissão de LI. Não sei se até o próprio LI vai ser emitido pelo órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, não é pelo IBAMA. Então, o próprio órgão, ao emitir, tem que ter ciência desse fato também. É, mas aí dá segurança no processo que é nosso, não está correto. Para todos os efeitos, o processo está sobreestado por dois motivos, pela LI e pelo andamento dessa apuração na primeira vara cível de Carazinho. Fiquei com uma dúvida, Edvaldo. Quando a gente coloca aqui, até a decisão final sobre o desdobramento da ação cível, quer dizer, qual é essa... É verdade. Assim, a decisão final pode demorar. Tem um marco, assim, que a gente poderia dizer, agora foi a decisão final, não, é difícil, não tem? Tem, o marco da decisão final... Ela pode demorar, mas... Mas está certo, assim, sem decisão final, não? Não, pode ser, por exemplo, a sentença de primeiro grau, que vai julgar o mérito e definir se há ou não há razão as alegações discutidas na ação judicial. É a primeira decisão de mérito. Então, Tomás, você escreve esse item aqui para o meu tempo. E talvez fosse mais, né, porque se há uma decisão no caso, desde que a decisão seja, vamos dizer assim, desfavorável à pretensão da Prefeitura, não é isso? dos atuais administradores. A diretoria pode reavaliar. Se a sentença for de procedência pela anulação dos atos que permitiram a transferência, as alienações que afetam o nosso processo administrativo, aí pode-se até manter o sobrestamento ou avaliar novamente a situação. Talvez aí, não sei o que lhe parece, talvez sobrestar até que haja uma decisão de mérito, não é isso? Em havendo a decisão de mérito, reavaliamos, né? Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu pelo sobrestamento do processo que trata da análise do projeto Bato PCH Cabrita, ter uma decisão de mérito, né, que pode ser analisado pela agência. Sobre o sobrestamento da ação civil pública, com o número aí citado, perde a primeira vara civil de Carazinho, do Rio Grande do Sul. E ainda determinar a Procuradoria Geral, que solicite o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que é de ciência a anel das medidas adotadas quanto do encerramento das investigações referentes a esta PCH. Obrigado. Obrigado.